Música Embaixador Timor-Leste para Angola no África do Sul Se serviço macaz, rodidade de investidor mais Timor-Leste Presidente da República, José Ramuzote, segundo ano Foi posto do embaixador Francisco Branco Onde é o diplomata Timor-Leste em Angola no África do Sul Onde é o presidente de Moçambique Onde é o diplomata explica Durante o embaixador de Missão de Diplomata no África do Sul Mas o decisão do Estado Se o serviço diplomata Cobremos nação Angola no África do Sul O diplomata Timor-Leste em Angola no África do Sul Promete o serviço macaz, rodidade de investidor mais Timor-Leste A missão diplomática da República do Timor-Leste E a Moçambique Ter a decisão do Conselho de Ministros Acumulamos a missão diplomática Na África do Sul A missão diplomática no África do Sul E o tempo não vai ir lá para o Sul Então, a experiência lá para o Sul Precisa filha-fale A Excelência Presidente da República Decreta filha-fale A África do Sul A Angola A nossa missão diplomática no Timor-Leste Minha residência é a Moçambique Há cobertura A África do Sul O país importante É a G20 E a Angola mais importante O que tem a missão diplomática É a nação ruana Mas bem, isso cancela Cancela a minha missão diplomática Na nação ruana E agora A decisão do Sextado Então, a minha missão diplomática É a Moçambique Há cobertura Mas na nação ruana Então, a missão diplomática É a fata em outro E o mundo outro Minha missão, Magdânia Há mobilização De recursos A tua A tua A tua Investidora E a Moçambique Timor-Leste Aguardo A tua A minha A minha A minha A minha A minha A minha E a área Barac E a turismo E a infraestrutura E a minha Barac Enquanto A Constituição República Democrática Timor-Leste Artigo O Alenulo Ressinrito Aliania B Define Presidente da República Não há 6 Embaixador Representante Permanente Não enviado Extraordinário Tira proposta Governo União Antes de nós E a loronghualo Fulano de outubro Tira-língua Ruanul Ressinida Ex-Presidente da República Francisco Guterres Lolo Foi poseba Francisco Branco Há de 6 diplomata Timor-Leste União E a Moçambique Aderito Xemênis Benvinda Xemênis Xemên Xemênis 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 Xemênis